A Secretaria da Saúde confirmou a quarta morte por gripe A no estado. A última vítima foi uma mulher de 47 anos, moradora do litoral norte, que fazia parte do grupo de risco. O boletim epidemiológico divulgado hoje também faz um balanço da situação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com o secretário da saúde, não há uma explicação para o aumento dos casos de gripe nesse período do ano. Ele voltou a ressaltar que a vacina deve ser procurada especialmente pelo grupo de risco e que o estado vai receber um total de 3 milhões e 600 mil doses, o que significa a possibilidade de vacinar um terço da população. O nosso cronograma continua o mesmo. Nós vamos receber as vacinas até o dia 15. Na semana seguinte, nós vamos começar a fazer a distribuição a partir do dia 18, para que esteja pronto no dia 22. E dia 25 vamos começar a vacinar em todas as unidades de saúde do nosso estado e para todas as pessoas que estejam nos grupos de maior vulnerabilidade. As pessoas mais vulneráveis que devem receber a vacina são crianças de 6 meses a 5 anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, gestantes e parturientes, população indígena e população carcerária. A Secretaria da Saúde informou que o Tamiflu, medicamento usado para combater o H1N1, está disponível na rede pública de saúde. Para receber o tratamento, o paciente deve ter receita médica. Em coletiva, a Secretaria também divulgou o último boletim sobre os casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. São 4.336 casos suspeitos de dengue, 580 confirmados. Entre os confirmados, 169 foram contraídos fora do estado e 411 no Rio Grande do Sul. Não há registro de óbitos. Em 2016, foram notificados 162 casos suspeitos de febre chikungunya, com 8 confirmados. O estado não tem casos autóctones. Em relação ao Zika vírus, existem 293 casos suspeitos. 16 já foram confirmados. 4 autóctones. O Rio Grande do Sul tem dois casos confirmados de microcefalia, que é a má formação cerebral de recém-nascidos, relacionados ao vírus Zika. O primeiro foi em Esteio. O segundo, em uma moradora de Cachoeira do Sul, que viajou para São Paulo.